A dona Doriente preparada está E os macos com preventes querem adorar A viagem pra Belém fácil não será Eles querem ver o rei que nasceu por lá Eles querem ver o rei que nasceu por lá A dona Doriente preparada está E os macos com preventes querem adorar A viagem pra Belém fácil não será Eles querem ver o rei que nasceu por lá Eles querem ver o rei que nasceu por lá É Natal, é Natal, filho Natal, Natal de luz É Natal, é Natal, filho Natal de Jesus É Natal, é Natal, filho Natal, Natal de luz É Natal, é Natal, filho Natal de Jesus É Natal, é Natal, filho Natal, Natal de luz É Natal, é Natal, filho Natal de Jesus É Natal, é Natal, filho Natal de luz É Natal, é Natal, filho Natal de Jesus É Natal, filho Natal, filho Natal, filho Natal, filho Natal, filho Natal, fila Natal, filho Natal, filho Natal, fila Natal, filho Natal, fila 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 Natal, Onde cantaram as estrelas de uma luz Que todos sabem se a terra eles vão se ver A palavra forte e o profeta anunciou Hoje lá em Belém aconteceu Luta nascedora, nasceu um salvador Que será chamado, Deus é Manoel Pai de eternidade, príncipes da paz Forte, conceder o soberano, Deus Aleluia, aleluia Nasceu o salvador da terra Ele veio trazer a tua luz Aleluia, aleluia O Cristo nos espera Hoje é em Belém A teu salvador O rei Jesus O rei Jesus O rei Jesus A tua luz O rei Jesus O rei Jesus O que é isso? 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 O que é isso?